Bom dia, começando aqui mais um vídeo de Jurassic World Evolution 2 e hoje vamos continuar aqui o nosso parque, cara, no Jurassic World Evolution 2. Então bora lá, precisamos construir girosferas, velho. Caraca, eu construí lá no outro parque. Ah não, não foi girosferas, hein? O que? Nossa, aqui vai ser muito bom construir, velho. Aqui não tem lugar. Tá bom, tá bom, bora construir aqui, hein? Ah, então, eu pedi aquele like e eu escondo errado. Escreve, compartilha e comenta, hein? Posso mover aqui também, ó, que top, cara. Véi, isso aqui é muito bom, hein? Aí, ó, perfeito, cara. Aí sim, me senti um gênio agora. Fui de bola, cara. Mas então, deixa o like, compartilha e comenta, porque hoje vai ser fenomenal, cara. Fenomenal, eu gosto muito. Tô curtindo muito gravar essa série. Infelizmente não tá dando um feedback tão bom, né? Mas se você quiser que ela continue por muito mais tempo, compartilha ela, cara. Inscreva-se mesmo no canal e o mais importante que é o like, cara. E bora lá. Ih, velho, eu só quero construir aqui, velho. Aí, eu quero construir o caminho. Eu não sei construir o caminho. Por quê? Ah, aqui, ó. Caraca, que susto. Então, bora lá, velho. Vamos lá, vamos lá. O que eu faço aqui? Vou puxar pra cá. Beleza, cara. O que que eu... Eu queria puxar mais pra cá, né? Fazer o carrinho passar mais pra cá. Show de bola. Eu vi, né, que deixa os dinossauros nervoso. É, a girosfera, né? Eles não curtem muito. Seria estranho também, né? Se eles curtissem. Bora puxar aqui. Olha, beleza. A girosfera. Opa. Ah, vale ação do parque. Nossa, ó. O ridículamente, né? O tanto que aumentou. Ah, cara, acho que já tá bom, né? Eu posso aumentar aqui os veículos, né? Eu vou colocar 10. Quanto mais, mais os dinossauros não gostam, né? Beleza. Aqui vai dar boa também, porque os visitantes vão conseguir, né? Aqui as lojinhas vão melhorar. Já tá no máximo, não é verdade? O tanto que consegue. Nossa, cara, que errado que tá isso aqui. Isso aqui tá errado. Vou ver se eu substituo essa lojinha aí. Vou demolir ela. Vou pegar uma... Eu vou demolir essas três. Vou pegar uma grande já, né? Muito melhor. Eu já tô com uma... A grande não, a média. Isso mesmo. Acelera aí, por favor. Por favor, cara. Acelera aí. Demoloi pra gente. Aí, agora vou dar uma pausa aqui, que é o espaço. Beleza. Comida. Bota aí pra gente. Ok. Eu quero também aqui, ó. Coisa. Aí, sorvete pra nós, hein? E agora um presente, né? Umas lemurancinhas aí, ó. Tô de bola, cara. Bora lá, hein? Nossa. Muito top, cara. Eu gosto muito quando acontece isso. Dá aquele tramedeiro zoado. Ok. Mas eu acho que vai segurar já essas lojinhas. Acho que tá de boa. Acho que tá suave mesmo, cara. Aí, mas tá tudo errado também, né? Tem que ajeitar. Vamos colocar esses três aqui. Vai ser bom. Aqui também. Aqui também. Caraca, velho. Aqui, ó. Não tem ninguém aqui. Tá bom. É que eu construí duas, né? Essa loja... E não tá tão famosa essa área. É, mas eu construí já pensando no futuro. Porque eu não quero... Não quero mexer aqui tão cedo que eu vou esquecer. Tenho certeza, cara. Ok. Tá bom. Só vou ajeitar essa última loja aqui. Já tá quase boa, né? Mas dá pra melhorar bem ainda. Cadê ele? Cadê o negocinho? Esse que é demais, hein? Esse que é demais. Aqui. E agora... Esse daqui, ó. Beleza, velho. Tá dando um lucro legal, né? Aqui, se tivesse cheio, com certeza os visitantes viriam pra outra ali, né? Cara, acabou aqui, velho. Aí, beleza. Ó, temos dinossauro pra liberar. Vamos liberar então, hein? Ah, é comp, cara? Não, comp é pelo ar. Quase que eu libero errado. Vamos liberar aqui os compis. Aí, libera, libera, libera. Não consigo liberar, velho. Aí, beleza. Eita, aumentou ali. Até eu entender melhor, sempre acreditei que os dinossauros existiam só na Terra. Como todos os seres vivos, os dinossauros são originários do mar. Alguns nunca deixaram o mar. Chamamos eles de répteis marinhos. Como mosassauro? Vamos preparar um. Podem fazer isso? Significaria a construção de uma lagoa e de um centro de incubação. E seria caro. Isso não é mais algo que me preocupa. Cuidem disso e façam o que for preciso. E incluam uma galeria de observação. Quero um lugar na primeira fila para o show de abertura. Meu Deus. Aí, como assim, cara? Mas já? Ah, não. Não aceito. Que top, cara. Que top mesmo. Temos aí a lagoa. Vamos colocar nesse episódio? Então, eu não esperava. A gente fez as missões ali muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Ok. Eu queria fazer aqui o... Nossa, o aviário, cara. O aviário. Vamos pesquisar ali também, hein? Vamos aproveitar. Ah, um por... Aí, mas... Não tem o cientista, velho. Dois cientistas. Eu vi que eu preciso descansar alguns ali. Nossa, cinco combustíveis aqui já, hein? Enquanto tá pesquisando ali a lagoa, né? Vamos descansar esses aqui, ó. Já mandou uma deles por causa disso, hein? Descansa também? Boa. E só bora, cara. Pesquisa aí rapidão porque eu quero muito construir... Eita, alguém tá morrendo, velho. Como assim? Ah, deve ser briga. Só pode, cara. Só de baixa. Por quê, velho? Me mostra. Comida. Ah, ele não quer comer, cara. Eu odeio quando... Ih! Ele tá preso aqui! Cara, ele tá preso aqui. Ele não consegue nadar. Olha lá. Como... Nossa, eu coloquei... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Velho, o que eu fiz com ele? Eu sou muito mal. Cara. Vou colocar pro helicóptero. Não, vem aqui, helicóptero. Aí. Se o helicóptero conseguir chegar aqui rápido, né? Eu coloco ele já do lado de um... Disso aqui, ó. Alimentador. Fui de bola, cara. Terminou ali. Vamos. A lagoa. Nossa, cara. Como que eu... Véi. Eu vou ter que testar primeiro muitas coisas, né? Não dá pra conseguir na água. Ah, óbvio, né? Quer dizer, não é tão óbvio. Eu pensei que dava, sinceramente. Opa, terminou ali. Calma aí. Vamos só pegar o bichinho. Vou colocar ele aqui, ó. Pra ele comer já, hein? Beleza. Ok. Eu vou tirar essa água. Deixar o raio bem grande aqui, ó. Tira tudo aí, por favor. Vou construir aqui já a lagoa. Nossa, cara. De bola. Eu acho que... Atiram, né? Só pra garantir. Cara, eu acho que não tem mais nada aqui no meio, né? Que mistrove. Beleza. Não tem mais nada. Eu digo que só me assa, mas tá suave. Beleza, cara. Eu vou construir... Nossa, eu construí bem aqui na terra, cara. Na estrada. Ah, entendi. Ele é meio bugado. Tá, mas... Ele tá construindo, né? Ou ele só jogou aí? Como que funciona isso aqui? Ah, construiu. Ah, eu posso jogar aqui agora o bicho. Mas eu quero isso aqui. O seguinte. Visitação da lagoa. Beleza. Isso aqui mesmo que eu queria. Construa o centro de operação da lagoa. Onde que é isso? Centro de incubação. Nossa, cara. Tô perdido. Observação de aviário. Controle, expedições, ciência, funcionários. Cercados. Isso aqui, ó. Centro de incubação da lagoa. Calma aí. Calma aí. Não tô entendendo. Véi. Demolua. Eu queria já o centro de visualização, né? Pra eu arrumar bem certinho. Torcer pra que... Ah, é caro, mas não é tanto, né? Dá pra eu bancar. O problema é que ele é meio bugado, né? Mas eu vou... Ai, tá destruído. Aqui, ó. Putz, cara. Como que eu viro isso aqui? Aqui, ó. Eu deveria construir assim, ó. É... Aqui, ó. Véi, tem que arrumar bem certinho, né? Não posso fazer cagada aqui, hein? Isso aqui não é qualquer coisa, não, hein? Isso aqui vai ficar pra sempre aqui no meio. Cara, vai ficar muito bonito. Vai ficar muito bonito mesmo, hein? Ah, doença não é diagnosticada. Ah, arrumou. Que bom, que bom. Beleza. Vai ser pra que ele puxe certo. É, ele não tá puxando. É, porque ele não tá puxando. Ó, ele puxou pra cá só. Cara, eu não vou conseguir fazer reto aqui? Nem a pau. Eu tô pensando. Eu teria que... Entendi, né? Já que eu fiz isso aqui, eu tenho que deixar bem assim, mais ou menos. Entendi. Por favor, demolua tudo isso daí. Eu vou fazer isso aqui. Legal, eu não vou... Não aceito coisa ruim. Pode esperar. Nossa. Tô fazendo uma reforma brava aqui, porque... Eu consegui, ó. Deixar bem retinho assim, né? Porém, como aqui não é reto, aqui não fica. Infelizmente aqui não fica reto, né? Certinho. Eu vou ter que... Eu já coloquei pra demolir isso aqui. Por favor, demolua rápido. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Senão o par começa a falir já. Tem que ser muito rápido isso aqui, hein? Que bom que tem o caminho lá por trás, né? Daí a cagada não é tão grande. Tô de bola. Agora eu tenho que puxar aqui de um jeito que eu consiga colocar lá no cantinho, cara. Tem que ser que... Deixa eu ver se eu consigo. Mas acho que não vai dar não ainda, hein? Vamos ver. É... Não deu. Eu vou ter que tirar toda essa estrada pra eu conseguir arrumar bem certinho. Caraca, eu pensei que eu tinha tirado a estrada demais, hein? Eu vou... Nossa, eu vou... É isso aqui é o meu objetivo principal desde o começo aqui do... Esse parque. Não vou fazer nenhuma cagada. Aí, beleza. Ah, não dá pra fazer mais nada aqui, hein? Mas aqui... Cara, por que eu não consigo? Por que eu não consigo puxar pra cá? Aqui deu. Aqui deu. Agora deu. Aqui... Viu que estranho, velho? Isso aqui é muito zoado. Ok. Vamos ver se aqui dá. Aqui dá. Cara, 150 mil cada. É caro o suficiente pra eu conseguir ter dinheiro, né? O suficiente. Ok. Agora chegou a hora de eu arrumar esse cagado que eu fiz. Vem, quase tudo certo. Eu só tô medicando aqui os comp, porque todos eles pegaram tuberculose. Imagine, cara. Que azar. Todos eles. O carrinho tá vindo, né? Mas... Vem, até aqui desse lado. Nossa. Olha só. Que lindo, cara. Eu queria que fosse mais redondo aqui, né? Nos cantos, pelo menos. Pô, eu vi que deu um bug, hein? Tá, parou. Queria que eu consiga... Ou pelo menos queria fazer mais redondo aqui nos cantos. Mas não vou conseguir. Tá, eu acho que agora, pelo menos, eu tenho certeza que eu vou conseguir colocar alguma coisa pros visitantes verem, né? Os dinos, pelo menos. Ok. Ó, o carrinho já veio aqui. Vamos mandar ele arrumar esse aqui também. Nossa, ó. Os bichos tudo saem do mato. Caraca, é o tonto que tinha. Beleza. Tudo arrumado, os bichos, será? Tá, enquanto ninguém mais sai do mato ali, eu vou medicar esses aqui. Beleza. Opa, tem um aqui que tá estranho, hein? Ok, mas acho que tá tranquilo, né? O Rex não pegou. Não sei porquê, mas... Ah, vai lá. Não posso perder esse Rex, hein? Cara, mas ficou muito bonito, velho. Isso aqui. Surreal. Surreal mesmo. Tá, centro de incubação na lagoa. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Eu já tenho. Ó, dá pra colocar aqui, né? Pelo menos. Mas eu queria colocar desse lado, cara. Sinceramente, eu queria colocar desse lado. Me sentir mais agradável colocando desse lado. Aqui, beleza. Vai ficar top, cara. Eita, eita. Opa, tem mais um dinossauro dentro, hein? Ah, é aqui. Ele tá indo lá já? Parece que não. Calma aí, né? Ou ele tá indo, sim? É, ele não tá indo. Me indica lá, por favor. Pega, o carrinho tá lá atrás, cara. Ah, tá bom. Ok, tá construindo suporte de visualização da lagoa. Acho que eu tenho, hein? Galeria. Suporte. Não tem. Eu tenho que pesquisar. Ah! Ah, não. Agora que eu posso pesquisar. É dinossauros? Não. Nem sei onde que é, velho. Deve ser aqui. Aqui, ó. Beleza, cara. Nossa, 10, velho. Certo que eu tenho um cientista bom aqui, hein? Não, já era. Pesquisei pra nós. E... O que que é isso aqui? Ué! E uma equipe? Coloca uma equipe, então, hein? Não sei pra que equipe, sinceramente. Não sei mesmo. Tem energia? Tá segurando? É. É, tem que... Cara! Veio! Olha lá, olha lá! Passou pra todo mundo aqui, ó. Caraca! Nossa, não pode ficar um segundo sem, né? Senão já se controla. Já se controla. Que perigoso, cara. Que perigoso. Vai lá, vai lá, hein? Quem jogou Red Dead Redemption sabe como perigoso é essa doença, hein? O 2, o 2. Muito louco, cara. Aí, mas acho que tá tranquilo, hein? Acho que controlado, pelo menos, hein? Estou de bola. Ok. Acho que pesquisa feita, né? Eu não vi. Ah, alerta e tempestade. Ninha pau, cara. Vamos construir rápido isso aí, hein? Cadê aqui? Não! Isso aqui é passeio de girasco. Nossa, que su... Véi! Ah, dá pra construir aqui. Muito importante. Os dinossauros estão em pânico e isso está me dando a função. Eu também, hein? Caraca! Quebrou isso aqui? É, manda lá. Olha onde que tá. Olha o tornado. Véi, como que eu vou consertar isso aqui? Deu jeito. Caraca! Como assim? Cara, isso aqui é louco, hein? Tá bom pra mim? Eu vou pegar pra estar abaixo, tenho certeza, cara. Consertei, porque a gente já tá lá, né? Nossa, olha que cagada aqui. Caraca! Lá cheia. Que bom que parou. Que bom que o tornado veio aqui, né? Não veio lá longe. Opa! É, mas... Queiram todas as cagadas, né? Mas tá de boa, tá de boa. Os dinossauros vão fugindo, pelo menos. Quer ver agora que vai começar o... Eles fugirem. Ih, doença, não deu uma identificada. Tá tenso aqui, hein? Tá tenso. Eu não tô conseguindo fazer aqui as coisas certas. Suporte e mobilização da canoa. Esse aqui, né? É, eu vou colocar mais. Assim, cara, eu não posso fazer cagada aqui, hein? Cara, esse aqui é errado, né? Esse aqui não. É, aqui... Pera, eu peguei errado. Peguei errado, certeza, hein? Visitantes. Caraca, cadê? Aqui. É, isso aqui é muito top. Pena que eu não posso ficar pegando, assim, só jogando aqui, né? O negócio. Aqui também fica legal. Cara, eu vou encher. Eu vou encher muito. É um mosasauro que vai entrar aqui. É um mosasauro. Nem tenho ainda, mas vai ser o mosasauro que vai entrar aqui. Muito top, cara. Véio, agora que eu vi o tão torto que tá aqui, né? Nem tinha percebido. Parecia que tava reto. Nossa, cara. Uma agonia agora, hein? Aqui também. Véio, eu acho que tá quase tudo. Não tem muita coisa, né? Mas eu... Antes de ligar aqui as coisas, eu vou arrumar esse parque, hein? Opa! Ligado com sucesso. Bora lá, bora lá. Nossa, pensei que eles iam falar agora. Tá bom. Vamos ligar tudo aqui. Opa. Tem mais esse daqui também. Show de bola, cara. Ah, mosasauro, velho. Já de cara. Não aguento, não aguento. Véio, que surreal, né? Eu queria, sinceramente, colocar aqui, né? O suporte pra galera ver. Colocar um do lado do outro, né? Que nem lá no... No... No World mesmo, né? Uma arcada enorme aqui. Aí fica muito mais legal, cara. Fica muito mais legal mesmo do que... As coisinhas separadas, assim, tão longe um do outro, né? Infelizmente não dá, cara. Infelizmente, não dá. Que triste. Que triste. Dá nada, dá nada. Ok, eu... Tem duas coisas erradas aqui, hein? Tá, um dinossauro que tá doente. Vamos mandar ele aqui. Vai mandar ele aqui. Aí. Aí, o que que tá falando aqui? Ah, ficou... Cara, demora um... É, porque ele não mostra de longe, né? Ficaria muito, muito, muito mais fácil mesmo. Ah, tudo quebrado aqui, ó. Eles ficam olhando, né? E vai se consertar. Caraca. Coitado, velho. Os caras fazem tudo sozinhos, né? Aí, beleza. Aí, ferimentos? Por quê? Nossa, cara. Concusão. Eu odeio isso, velho. Sério, é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Concusão aqui, vem. Tá, vamos... Cedar o dinossauro aqui. Faz patrulha aí, por favor. Aqui também, né? Que é a igreja nessa joia. Cedar o dinossauro. Bora só colocar combustível aqui. E mandar fazer c... Ah, tem que... Aumenta o genoma, né? Precisamos lá pesquisar o bicho primeiro, hein? Será? Topaz. Cadê o Mosasauro? O Majungasauro? Que susto, porque era o Moza já, hein? Dimorphodonte. Velociraptor. Cynoceratops. Isso mesmo. Cadê o Moza, velho? Edmontossauro. Paracorex. Ceratossauro. Olha, nada do meio do mar, pela lógica. É verdade. Como que eles descobriram os ossos do Mosasauro, hein? Ah, ok. Cara, mas eu não tô achando. Será que eu tenho que fazer pesquisa? Não entendi, cara. Pósseis. Opa. Pesquisa primeiro, hein? Pesquisa. É... Brívoros. Mosasauro. É, teria que fazer pesquisa. Sou muito... Né? Ok. Precisamos de... De cientista aqui, que é bom. E mais esse aqui, ó. Beleza. Coxa de bola. Bora lá, hein? Pesquisa em Mosasauro. E bora pegar, velho. Eu, enquanto isso, eu vou... Opa, tem que pegar o carinha aqui também. Eu queria aumentar o nosso parque. Podia fazer um parque maior, sabe? Não só de Mosasauro, mas de outros animais também. Infelizmente, eu vou ter que mandá-lo ali, né? Não tem outro capaz. Infelizmente. Ok. Deixa eu ver. Eu sei que esse aqui vai ficar cheio, cara. Vamos colocar já... Serviços aqui. Presentes. Ih, velho. Não queria... Não queria tirar isso aqui. Vou ter que tirar isso aqui e colocar de lado, assim. Ou em outro lugar, né? Depois não dá pra colocar aqui. Seria perfeito, hein? Aqui dá, né? Só pode. Faço altamente economizável. Agora aqui, né? Perfeito, cara. Deu quase boa. Não deu boa porque não foi perfeito. Colocar as coisinhas ali. O que precisa mais? Por enquanto, somente isso aqui, ó. Mas daqui a pouco já vai mudar. Eu nem vou. Na verdade, não vou colocar as lojinhas, não. Vai dar errado, hein? Mais alguém morrendo? Ah, não. Deu certo aqui. Tô de bola, cara. Nem vi. Vamos lá. Mosasauro? Acho que foi já, cara. Já chegou aqui? Ah, já pesquisou. Nossa, ligeiro, hein? Que legal. Então, cadê? Temos que achar tudo de volta, né? Opa, apareceu coisa nova. Ah, aqui... Mosasauro. Na França, cara. Países baixos. Nossa, França aqui embaixo. Nada a ver. Vê aí. Que loucura. Bora. Nossa, eu falei França aqui embaixo. França não é aqui embaixo, cara. Meu Deus, eu sou muito burro. Fique pensando. Treze. Nossa, deu certinho, cara. Dois milhões. Duzentos e oitenta. Véi, tem que ser só essa pesquisada, né? Nossa, oito minutos? Oito minutos. Vai demorar um ano. Opa, deu certo, cara. Trinta e nove por cento, um genoma. Nossa, mas só ele é oito. Caraca, só ele é oito, né? Por isso. Ó, esse aqui mais cinquenta e um. Ó, esse aqui é melhor, velho. Não é possível. Ah, não. Com esse vai pra cinquenta e um, né? Beleza. É. É bem caro. Eita, velho. É bem puxado mesmo, né? Vamos ver se ele consegue mandar outro. É difícil, porque... Ó, já foi, velho. Ah, não. É aqui, ó. Susto. Bora lá, né? Bora lá. É três. Esse é o problema, cara. É esse o problema. Eu... Nossa, fiz cagado. Não posso mandar... Ah, velho. Eu vou demitir esse cara, velho. É horrível. Mentira. É, velho. Mesmo assim, cara, não é o suficiente pra nós aqui. O nosso time precisa de pessoas mais adequadas para... Para o nosso time. Aí, recrutar novo cientista. Vamos ver se tem pessoa melhor aqui, hein? Cara, era pra... Nossa, só isso aqui, ó, velho. Isso aqui é legal. Ó, esse aqui... Cara, esse aqui é melhor ainda. Boa, vai ser essa aqui, ó. Aí, nossa. Cara, hein? Não dá nada. Bora lá, hein? Tô de bola. Você vai ter que ser admitido, carinha. Você vai ter que ser admitido. Aqui, ó. Eu preciso de logística, cara. Eu peguei um muito ruim de logística. Vamos ver se tem pessoal novo aqui. Tem esse cara aqui, ó. Velho, não é o mesmo? Calma aí. Ah, é. Logística mesmo. Esse cara aqui, ó. Seis de logística. Vai ser ele mesmo, cara. Aí, beleza. Agora eu posso mandar mais um Instagram. Meu Zazal. Meu Zazal. Cadê? Aqui. Aí, velho. Agora sim, hein? Agora sim. Vamos lá. Três pessoas pra fazer um pouquinho mais rápido, né? Seis minutos. Quase sete. Velho, os bichos estão todos morrendo aqui, mas não conseguem salvar nenhum, cara. Tudo conclusão, 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 conclusão. É, é isso mesmo. Sacanagem. Deixa eu ver aqui como que tá... Velho, não tem ninguém aqui. Eu jurava que tinha alguém. Show de bola, cara. Terminou. E eu tava vendo que eu preciso de comida pra ele, né? Porque o Mosasauro tem ali um coisa de apetite grande, cara. Ele tem muito apetite. Ele tem que comer diretão, pelo que eu vi, cara. E show de bola. Tem que colocar muita comida, né? Equer, Lagoa. Ué, como assim? Ah, esse aqui é pra... Não entendi, cara. Ah, é aqui no cantinho. Ele libera um tubarão, né? Que louco, velho. Tá. Vou colocar um aqui, né? Tem que colocar muita coisa de comida, cara. Pelo que eu vi. Muita mesmo. E que ele vai... Toda hora. Aí, beleza, cara. Deve... Deve ser o suficiente pra ele. Vamos torcer, né, velho? Olha o tanto de coisa. Ok. Eu vou precisar de grana, cara. Eu tô... Deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tô ganhando. Hum... Tirex tá fora de... Nossa, de vista. Como que tirex tá fora de vista? Deixa eu ver quanto que eu tô ganhando. Tô ganhando 239. Ah, deu uma queda. É, é o objetivo, né? Sempre cair, cara. Se você não fizer algo. É um milhão. Eu posso fazer. E ele tem carência e apetite grande. Pra eu conseguir esse genoma de apetite grande, né? A pesquisa. Aqui, ó. Eu preciso liberar um dinossauro com isso, né, cara? Com, ó, libera um dinossauro com a característica apetite grande, né? Então eu preciso liberar esse mosassauro pra eu conseguir fazer outro mosassauro melhor. Simplesmente. Ok. Eu... Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui o carência, né? Ele bola. E eu só posso colocar isso aqui. Ah, vou colocar isso aqui, cara. Tá danada. Nossa. Falta um pouquinho, cara. Falta um pouquinho. Minha pau, velho. 50 mil cada notificação? Agora eu posso. Deixa eu ver. Véi. Não é possível. Esse vai ser o dinossauro mais caro até hoje. Tenho certeza. E eu vou ter que esperar muito tempo. Muito tempo mesmo, cara. Eu vou ter que esperar. Nossa. Tá bom. Tá bom. Vou ter que esperar muito. Eu vou deixar mais até. Tá. Então, bora lá. Designar cientistas. Vamos pegar os melhores caras aqui, hein? Esse aqui. Esse aqui. Eu não... Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém super bom só em isso aqui, né? Ciência. Alguma coisa de tipo. É. Vou ter que fazer um... Uma limpa aqui no cenário, esse cara, na verdade. 2, 2, 2. Já não serve pra mim. Esse aqui já não serve. É muito ruim já, né? Eu preciso de um que é super bom em ciência ali, né? Vamos ver se tem. É o meio aqui, hein? 4. Mais ou menos, né? Mais ou menos. 3, 3, 4. É, velho. Vai ter que esse 4 para 3 aqui, hein? Vai ter que ser essa aqui, hein? Beleza. Vamos recrutar. Vamos recrutar. Cara, eu não sei se já repetiu o personagem, mas acho que não ainda, hein? É, vai ter que ser... Hum... Cara, acho que deu bem certinho, hein? Não, eu não sei se deu, velho. Vamos ver, cara. Eu não tenho grana agora. Nem a pau. Dá 8, 9, 10, 11. Não deu, cara. Não deu ainda. Eu não tenho pessoa capacitada pra essa operação, cara. É estranho isso, né? Mas eu não tenho mesmo. Ok, vou ver se eu... Fazer uma pesquisa aqui. Eu tenho que pegar dinheiro também, né? Nossa. Pra pegar os dinossauros ali foi muita grana, cara. Ok, eu preciso usar isso aqui. Infraestrutura. Preciso melhorar nossos funcionários, né? Eu vou ver se eu melhoro eles, então. Vai lá. Ah, daí eu melhoro os carinhas, né? Ali no... Em ciência, né? Vai ser mais fácil. Ok, eu liberei aqui, né? Eu agora consigo melhorar funcionários. Só que eu não entendo o que eu tenho que fazer pra o funcionário poder melhorar, né? Será que ele tem que estar totalmente descansado? Pesquisa necessária. Tá falando que eu preciso fazer uma pesquisa, né? Esse aqui eu consigo. Eu não entendi. Eu vou melhorar em logística, óbvio, né? Porque, cara, logística é sempre bom. Já que ela é o foco em logística, né? Beleza. Mas eu quero... Ah, o Biosby está com doença, né? Mas é resfriado. Daí eu não consigo tratar, né? Mas se trata com o tempo. Vamos ver aqui. É, eu vou ter que colocar isso aqui, ó. Cada cientista vai receber dois pontos, né? É que... Deve ser alguma coisa ali, cara. Vamos ter que ver, né? Aí, ó. Beleza. Vai lá. Pesquisa mais, hein? Eu tenho que ver o resto, né? Mas, ó. É aqui agora. Vai demorar muito depois. Aí, show de bola. Depois de um tornado no parque. É, isso mesmo. É, liberou aqui. Agora eu posso melhorar aqui alguns dos cientistas, né? Genética. Vamos colocar lá. 50 mil. Caro. Aqui também. Tá, eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar agora pra gente melhorar aqui o nosso bicho. Quem bom aqui pra melhorar? Esse aqui, né? Acho que esse aqui é o melhorzão em geral. Vai lá, hein? Beleza. Dá pra melhorar qualquer um, na verdade, aqui, ó. Boa, cara. Beleza. Agora sim. Agora sim. Tá consertando aqui até, né? Experimentos, velho. Por quê? Calma aí. Onde que tá esse ferimento? Deve ser isso aqui, velho. Só pode. Nossa! O próprio veterinário tá fazendo bicho morrer aqui quase. Aí, beleza. Beleza. Agora só a gente recuperar um pouco a grana aqui, né? E conseguir fazer esse mosasauro. Torcer pra que venha... Deixa eu ver a chance. Ah, é somente um, né? Tamanho do lote. Beleza. Somente um. 1 milhão e 200, modificações desbloqueadas, 4 de 8, né? Tem que chegar a 100% pra dar 8, né? Mas ele tá de boa, mas ele tá de boa. É, ele come tubarão, né? Esse aqui é o único que come tubarão. Pra você ver o nível, a diferença. Esse aqui conta do peixinho, né? Esse aqui é tubarão. Que top, cara. Mas somente esperar agora o dinheiro chegar na conta. Aí, cara. Beleza. Dá pra fazer um mosasauro agora, hein? Bora lá, bora lá. Designar cientistas. Vamos pegar os melhores aqui, ó. 5, 5 e 4, hein? Não deu! Véi, é 15. Caraca. Não, não é possível, velho. Não é possível. Calma aí. Calma aí. Vamos modificar o genoma. Será que o genoma tem a ver? Eu pensei que era 13. Sério, eu pensei muito que era 13. Ver se eu consigo, pelo menos, aqui, ó. Diminuir um pouquinho. Vamos ver se abaixou. Ó, abaixou. É 14 agora, hein? É 14. Vou modificar de volta, hein? Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. Aqui, ó. Agora é 14 ainda. Nem a pau, velho. Se eu abaixar mais. Agora é 13. É, velho. Ele vai ficar com característica carente. Ah, pelo menos é mais barato, né? Não tem outro jeito, né? Não tem... Ah, não. Eu posso mexer com 14. Beleza. Calma aí, calma aí. Verdade, cara. Sou meu burro. Ó, pega isso aqui. 14. É. Principalmente isso aqui, ó. 14. Beleza. Não vai ficar mais carente. Que bom. Aqui, aqui e aqui. Bem certinho, cara. 3 minutos. Não faz mal, velho. Eu não tenho grana mesmo assim pra fazer o último dele, né? Torcer pra que dê certo, pelo menos, né? E agora é só me esperar o dinheiro entrar, né? Porque eu tô falido, cara. Tô falido, sinceramente. Eu tô ganhando muito pouco dinheiro, né? Ah, o Falun tá aumentando, né? Mas mesmo assim é muito pouco. Muito pouco. Eu teria que melhorar aqui nossas casinhas, né? Eu acho que eu vou focar em fazer isso. Nossa, aqui tá dando um prejuízo pra caramba. Mas acho que eu vou focar em fazer isso mesmo, hein? Vou ver se eu... Ah, na verdade não tem muito jeito. Não tem muito o que fazer aqui. Mas eu vou vendo. Ó, visitantes de incestos tá falando ainda, cara. Tem outra casinha. Aí, o moço é terminado. Cara, eu tô com muito medo de ver o preço. Ah, 2 milhões? Tá suave, cara. Tá suave. É, 2 milhões mesmo. Por... Ah, nossa. Tá tranquilo. Ele veio bom ainda, né? Por cagada. Agora é só chegar os 2 milhões aí. Que bom. Que bom, sinceramente. Porque, velho. Já teve vezes, né? Que bateu mais de 5 milhões aqui os dinossauros. É muito caro. Muito caro. Mas 2 milhões é fácil chegar aqui, né? E com esse mozassauro vai dar um up, né? Vai dar um up. Olha só, cara. Vai ser muito top quando eu ver, hein? Nossa, pegar o mozassauro pulando no negócio, cara. Vai ser muito show de bola. Vai esperar. Terminado, cara. Bora lá. Quer dizer, ganhado o dinheiro. Signar cientistas. É 13. Nossa. Toma aí. Torcer pra que dê, velho. Deu. Deu. Não acredito. Deu certinho. Bora lá. Tô nem aí. Nossa, 10 minutos, cara. Tô nem aí se a mulher ficar cansada. Preciso de dinheiro. Preciso de mozassauro. O dinossauro amadureceu. Muito bom falar isso, cara. Liberar o dinossauro, hein? Vamos ver esse mozassauro. É diferente. Nossa, velho. Olha o jeito. Caraca. O monstro sumiu na água. Ah, eu quero ver ele, cara. Tá bugado. Olha, 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 olha. Tá bugado. Nossa. Então vamos trazer um especialista ex-militar. Ele tem um pouco de espírito livre. Então precisamos mantê-lo nos eixos. Meu nome é Owen Grade. Meu trabalho aqui é cuidar do bem-estar dos dinossauros. Sou especialista em comportamento animal. Uma coisa de cada vez. Vamos incubar e liberar um grupo de velociraptores. Owen está aqui para garantir que tudo corra como planejado. Olha esse mozassauro, cara. Ele está querendo tubarão. Está no cantinho aqui da jaula, hein? Cadê os tubarões? Por que... Calma aí. Calma aí. Espaços abertos. Não entendi, sinceramente. A área. Nossa, ele quer um lugar maior que isso. Cara, maior que isso. É impossível, sinceramente. Eu não consigo fazer. Tá, ele está fazendo o território dele, né? Ele tem que ir para lá. Acho que ele foi justo para o lugar errado, né? Que azar. Mas acho que ele vai ficar de boa. Eu acho que ele vai ficar de boa. Caraca. Ok, ele quer um tubarão, né? Aqui não tem tubarão mesmo. É tudo mais para cá. Vamos colocar energia. Não, mas, cara... Surreal, velho. Assim, temos que fazer um velociraptor agora, né? Vamos fazer um velociraptor. Quatro velociraptores. Eu vou fazer um pouquinho mais espalhado. Vou fazer mais para lá. Porque acho que vai ficar mais legal, hein? Eu quero ver esse negócio de tubarão ausente. Ele está aumentando o espaço dele, né? O território. Bem de boa. Mas, cara... Olha isso, velho. Nossa! Agora ficou perfeito para ver, hein? Incrível, cara. Eu quero ver ele pulando. Quero pegar o aumento exalto dele pulando. Para pegar esse tubarão. Ele está com fome. O monstro está com fome. Quer comer. Não, eu não sei o que falar, cara. Não sei o que falar. Tem que esperar agora, né? Olha o barulho. Que louco, cara. Serião. Vai acender a água de pouquinho. Que louco, cara. Véi. Muito absurdo. Absurdo demais. Ele aguenta mais, né? Mais pessoas com ele. Mais pessoas. Mais mozansauros, eu acho que, hein? Deixa eu ver o que ele gosta ou não gosta. Ele gosta de marinho pequeno e não gosta de marinho grande. O que é o marinho pequeno e o marinho grande? Eu não sei. Eu não sei mesmo, hein? Preciso Saoro. Será que é considerado grande? Talvez, cara. Talvez. Ok. Mas eu quero ver o seguinte. Come de uma vez, velho. Come aí, por favor. Quero ver você pulando no negócio. Vou esperar. Vou esperar. Será que ele está indo para o peixe? Vai lá. Chega no peixe, hein, carinha. Chega no peixe. Come aí, por favor. Ou seja, o tubarão, né? O tubarão está aqui, ó. Te esperando. Bem de boa. Opa. Será que ele está indo? Cara, ele está indo embaixo, hein? Ah, não. Eu quero ver isso. Calma aí. Calma aí. Tira o negócio. Ele olhou para baixo. Ele olhou para baixo. Só ir para cima agora, hein? Nem a pó. Nem a pó. Nem a pó. Cara. Nossa senhora. E aí? Surreal, cara. E foi mais rápido que eu pensei que seria, hein? Ó. Coitadinho do tubarão. Tira a baixada. Ó. A caura dele. Mais uma para você, vai, já, hein? Caraca. Que top, cara. Serião. Fica mais perto para ver, né? Muito da hora, cara. Muito da hora. Meus lucros quase... Ah, não. Aumentou bastante, mas não drobaram. Drobaram. Drobararam. Muito bonito, cara. Realmente. Eu quero muito fazer mais. Pô, mas está faltando um tubarão ainda. Por quê? Não é preciso... Você acabou de comer um... Deixa eu ver esse negócio, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui. Tubarão. Véi, tem tubarão em toda parte aqui do negócio. Pera. Aqui é a lagoa. Eu coloquei esse aqui. Eu coloquei tudo, cara, para ele. Coloquei tudo que eu tinha. Coloquei os dois aqui, né? Véi, será que os tubarões não saíram? Vou abastecer uma vez agora. Será que ele está soltando o tubarão? Ah, saiu alguma coisa ali, hein? Calma aí. Saiu um peixinho ali, véi. Reserva. Não entendi, cara. Não entendi como funciona. Será que é só deixar... Ah, véi. Tá bom, fica aí, fica aí. Mas, então, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Deixa o like, se inscreve-se. Depois ele comenta aí. Conseguimos, cara. Fazer o grande Mosasauro, véi. Muito top. Eu vou colocar... Vou ver se eu faço mais, né? Vai ficar muito top. Eu quero ver se eu consigo ver aqui. Vou pegar esse aqui mesmo, hein? Ver daqui... Baixar plataforma. Cara. Caraca, que top. Aí sim, hein? Espiritualização. Nossa, véi. E peraí que é pequeno, né? Mas... Muito da hora, cara. Eu consigo... Eu consigo levantar, né? Por aqui, que top. Os animais têm perdido uma luta perpétua pela sobrevivência bem abaixo das ondas suaves. Os animais primitivos em um reino oceânico onde qualquer predador podia se tornar uma presa. Véi, nem a pau que eles pegaram a voz do Google pra fazer a fala aqui, véi. Sério? Nem a pau que acontecia isso. Ah, cara. Eu tinha suspeitado em um desses vídeos, véi. Mas, caraca, nem a pau, véi. No 1 era muito melhor, sinceramente. No Evolution 1 era muito melhor, véi. Muito melhor. Era uma dublagem mesmo, sabe? Fizeram a voz ali. Caraca, nem a pau que eles pegaram. Mas tudo bem, véi. Tudo bem. Então, agora sim eu vou finalizar. Deixa um like, se inscreva, se partilha e comenta. E tchau, falou e até mais.